O Matheus está em um posto de combustíveis, acima dele vocês estão vendo o absurdo lá, né? 6,94, aí a gasolina, mas pode piorar, infelizmente, é isso mesmo, tem anúncio de alta da Petrobras. Matheus, é com você, meu amigo, bom trabalho e bom finalzinho de feriado pra você. Oi, Lucilio, muito bom dia pra você, bom dia, Almir, bom dia também pra quem tá em casa. Pois é, mais um reajuste no preço dos combustíveis. A Petrobras anunciou hoje que a gasolina vai ficar 20 centavos mais cara para as distribuidoras, ou seja, pelo menos 20 centavos vai ficar mais cara nos postos de combustíveis também. E o diesel, gente, eu vou pedir pro Glauber mostrar ali pra gente, ali na rua também, ali na BR-153, aqui no asfalto, o diesel desses caminhões aí, ó, que vão passar, que estão abastecendo a gente, vai vir um caminhão bem grande aqui agora, que abastece, que traz o frete pra gente, que traz as nossas mercadorias. Sabe quanto que vai ficar mais caro? 70 centavos o diesel vai ficar mais caro para as distribuidoras. Esse reajuste passa a valer a partir de amanhã. Então, hoje, muita gente já viu a notícia, já tá vindo aos postos de combustíveis, inclusive, vamos ouvir as pessoas, o que elas estão achando disso, vamos tomar cuidado aqui, que tem uns veículos entrando aqui pra poder abastecer. Será que as pessoas já estão sabendo? Bom dia, amigo, tudo bem? Licença. Cara, a partir de amanhã o diesel e a gasolina vai ficar mais cara. Qual que é a alternativa? Como é que faz? É rodar de pé, né? Vai aumentar de novo. Vai aumentar de novo. Reajuste hoje, a Petrobras anunciou. Nossa, daqui a um dia ninguém consegue mais andar de carro. Certo? Como que é o seu nome? Júnior. Valeu, Júnior. Muito obrigado, viu? É isso aí, daqui a um dia ninguém consegue mais andar de carro. Vem aqui, Glauber. Vamos falar com o pessoal aqui no posto também. Amigo, tudo bem? Bom dia. Gasolina vai ficar mais cara de novo. Petrobras acabou de anunciar. Como é que faz? Qual que é a alternativa? O etanol? Como que faz? Não posso nem falar o que eu penso. Porque é bobagem. Fica difícil, né? Vai ficar difícil. Vai ficar difícil. Tem alguma alternativa? Como que faz para poder economizar? Andar menos. Bem menos. Não visitar as pessoas que a gente gosta. É por aí. Se virar nos 30. Certo. Como é que é o seu nome? É. Ferreira. Valeu, Ferreira. Obrigado, viu? Vamos chegar para cá, Glauber. Vamos falar com o pessoal que está chegando aqui também. Inclusive o diesel também, o etanol, a gasolina. O pessoal está abastecendo esse posto aqui porque está um pouco mais barato. Bom dia, amigo. Tudo bem? Gasolina vai ficar mais cara. O diesel vai ficar mais cara de novo. Acabamos de receber o reajuste. Como que faz? Ah, o jeito é completar o carro agora para chegar até o valor subir e manter dessa forma. Já estava sabendo? Já estava sabendo. Vi a publicação no jornal, no Instagram também. Aí aproveitou para vir encher o tanque? Tem que encher, né? Senão vai subir e não tem o que fazer. Como é que é o seu nome? Wilson. Valeu, Wilson. Obrigado, viu? Muito obrigado, Wilson. Então é isso, Lucilio. É isso, Almira. As pessoas já estão sabendo desse reajuste que passa a valer a partir de amanhã e estão vindo aqui nos postos para poder encher o tanque. Um detalhe que a gente precisa observar também é como será a movimentação do etanol. O etanol sempre sobe quando os outros combustíveis sobem também. Será que vai subir dessa vez de novo? Como que vai ser? A gente tem que acompanhar e todo mundo está enchendo o tanque aqui nos postos. Volto com vocês. Obrigado, tá? Pelas informações. 20 centavos no aumento da gasolina e isso da distribuidora. E 60 centavos para o diesel. Aí minha diretora falou, Lucilio, o Cinde Posto disse, aqui de Goiás, que não vai ter esse aumento na bomba, tá? Você acredita, Lucilio? Eu falei assim, ah, eu tenho uma ideia. Vou perguntar para o telespectador. Você acredita que esse aumento não vai passar para você aí? Que está do outro lado, o trabalhador que vai lá para a bomba abastecer? 9, 8, 5, 19, 7... Ah, eu duvido muito, Almir Costa, mas muito. Pois é, e infelizmente isso acontece na semana em que o Congresso Nacional aprovou aquele projeto, limitando o percentual do ICMS cobrado sobre os combustíveis, principalmente, né? Tem que ter telecomunicações, transportes também, mas principalmente para poder evitar a alta dos combustíveis. E aí, na semana em que o presidente vai sancionar o projeto, a Petrobras anuncia o aumento dos combustíveis. A empresa disse no comunicado aí sobre esses reajustes que está repassando esses custos aí do preço do petróleo internacional, né? A gente sabe que a gente está aí numa inflação disparada no mundo todo, com guerra na Ucrânia e na Rússia. O petróleo só está subindo e, infelizmente, mais um aumento para a gente poder pagar a partir de amanhã, infelizmente.